Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal de comprinhas, né? Como já é de costume aqui, né gente? Toda semana eu tô indo lá comprando, reabastecendo a dispensa É desse jeito, né gente? Então, começando aí, né gente, com uma comprinha Comprei álcool, né? Que não pode faltar dentro de casa pra limpeza e tudo mais Nós temos aí esse pato, né? Que é aquela pedra sanitária Papel alumínio, nós temos desinfetante Nós temos aí esse negócio que eu comprei pra poder testar mesmo lá no meu fogão E também tem o amaciante, né gente? Que eu amo esse cheirinho A maionese, né? Pra fazer umas coisinhas lá na cozinha Batata palha, que eu adoro, mas não posso comer muito sempre, né? No caso A amendoim também, que eu gosto bastante de deixar ali pra aquelas horas, né? O óleo de coco que não pode faltar Pipoca também, gosto de uma pipoquinha O jantar, né gente? Às vezes dá vontade de a gente comer E é isso Bom, aí comprei também essa chia que tava em conta lá, né? Um preço bem bacana E aí eu já aproveitei e comprei E milho também, pra poder fazer uma saladinha Bom, comprei uma caneta que eu tava precisando, né? Embora nós estamos nas férias Mas, eu comprei porque tava precisando É essa espiral, que a ponta é fina Eu gosto mais dessas aí, tá bom? Então, galera, continuando Comprei também um balde Que minha mãe tinha quebrado o meu, né? E aí eu comprei outro Aí comprei esse kit aí de sabonete da Dove Gente, é simplesmente perfeito Dura bastante, tá? E eu gosto muito do cheiro Presta a barba, né gente? Que, né? Enfim, momentos Esse olhinho aí da Paixão Que eu amo, gente Simplesmente eu faço esse mix aí de da Dove Desse creme da Dove Mais o olhinho E fica uma coisa sensacional Fica muito cheiroso Eu gosto muito dessa linha aí da Dove De amêndoas, né? E tudo mais Esse aí é o cremezinho do João Que ele mesmo escolheu E também comprei umas coisinhas aí a mais, né gente? Comprei essa paleta de maquiagem Que, inclusive, eu tenho que fazer um vídeo aqui Provando, testando Ver se funciona Mais pra frente eu vou fazer E ela foi Bem baratinha, tá? Gostei bastante dela E assim, só de vista já gostei Mas, né? A gente tem que fazer aquele leve teste Bom, esse aí é o cartãozinho lá da loja É uma loja nova, gente Que abriu lá perto de casa Comprei essa base aí da Pali Beauty Que tinha tempo que eu não comprava Eu tava usando só Ruby Rose Tinha dado um tempo de shopper Até desinstalei o aplicativo Aí eu achei essa base aí Que tava nessa loja nova Tava em conta Eu falei, comprei E ela é muito boa, gente Dura bastante E a Pali Beauty Ela é excelente, né? Eu gosto bastante Não sei se é Pali ou Fali Mas, enfim Bom, continuando Esse contorno aí também Tava na promoção Comprei também, né, gente? Eu adoro o contorninho Não uso todos os dias, né? Todas as vezes Mas, assim Quando eu quero fazer Uma maquiagem mais elaborada Eu uso Aí, bom Continuando Comprei também Nessa mesma lojinha Essa esponjinha Que a minha Eu tinha jogado fora Porque tava mofada, viu, gente? A gente tem que Pra quem faz maquiagem Sabe, né? Que a gente tem que ir Reabastecendo sempre Essas esponjinhas Porque mofa, né? Aí iluminador Esse aí Mais puxado pro dourado Roseio e tudo mais E o branquinho Bem bacana Ainda não testei Mas, assim que eu testar Eu trago aqui Vídeo pra vocês Continuando Comprei Esse sabonete facial, gente Ele é simplesmente Perfeito Depois eu vou fazer Um vídeo só dele Porque É um sabonete Que eu comprei E eu aprovei Assim, de cara Sabe? Deu diferença de cara E ele é bem Assim, cheiroso Sabe? Deixa a pele macia E tudo mais Bom Continuando Delineador, né, gente? Eu uso bastante Delineador Esse é da Ruby Rose Gosto desse Demais Inclusive E também Um corretivo aí Normal, né? Esse aí é da Ruby Rose Também Eu gosto bastante Dessa marca Nessa linha aí Da Ruby Rose E claro Que tem muito O que mudar ainda Mas eu sou Usuária Dessa marca E tem muitos anos Tá bom? Então, gente Aí eu passei Até um pouquinho Aí, né? Pra fazer um leve teste Rapidinho aí Pra vocês Mas, assim Nada muito elaborado, né? Porque Quando eu for fazer o vídeo Aí a gente Conversa sobre, né? Mais Sobre cada produto aí E é isso Minha gente Mostrando aí Meu amaciante Esse amaciante É muito cheiroso, gente Eu sou fissurada Por cheiros, né? Gosto muito De cheiros Perfume Nossa E eu tô aqui, né, gente? Tô com esse cabelo Hoje eu vou arrumar meu cabelo Vou arrumar minha unha Ficar bem bonitinha E é isso Beijos Esse foi o vídeo